Olá, queridos irmãos e irmãs! Presbítero, fizeram uma macumba pra mim. Tem pessoas jogando praga sobre a minha vida, querendo me colocar de joelhos. Como eu devo agir? O que eu devo pensar? O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu devo temer? Eu sou o Presbítero André Sanches, do blog esbostandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender essa questão de macumbas, feitiçarias, esse monte de coisa que às vezes as pessoas dizem que estão fazendo para outras pessoas. Como que o crente deve pensar a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós devemos ter algum temor dessas coisas? Qual é o pensamento equilibrado e bíblico nessa questão? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais desse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte. Tem uma pessoa no meu serviço que não gosta de mim porque eu sou crente. Ela falou para umas companheiras de trabalho que vai fazer uma macumba para mim. Uma feitiçaria que vai me colocar de joelhos. Eu estou com muito medo. O que fazer? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa angústia e essa pergunta. E você que assiste agora também este vídeo, também pode deixar a sua pergunta ou dúvida aqui nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Então aproveite esse espaço abençoado. Já peço a você que deixe um curtir no nosso vídeo para abençoar esse importante trabalho que temos feito aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Queridos, eu começo com um texto onde aconteceu algo parecido com o que está acontecendo com essa irmã. Números capítulo 22, versículo 6 diz o seguinte. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais numeroso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. De quem esse texto está falando? Queridos, o rei dos Moabitas, chamado de Balaque, ele vai ao encontro de um profeta chamado Balaão, infelizmente um profeta que se perverteu no caminho, e contrata esse profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Sim, esse rei achava que esse profeta amaldiçoando Israel, então esse rei dos Moabitas poderia prevalecer contra o povo de Deus na guerra e deixá-lo de joelhos. Assim como essas pessoas estão querendo fazer com a nossa irmã na pergunta, fazer ali algum tipo de trabalho, algum tipo de maldição para trazer algum mal a ela. Então nós vamos analisar essa situação. Fique comigo até o final, porque esse estudo é importante. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos estar em nenhum dos extremos como crentes. E quais são esses extremos, presbítero? O primeiro extremo é um medo extremo, excessivo do diabo. Queridos, infelizmente muitos crentes vivem nesse caminho tortuoso. Tudo é o diabo, tudo tem medo, tem mais medo do diabo do que do próprio Deus. É um extremo prejudicial. Mas também nós temos aqueles crentes que vivem num outro extremo, que é o menosprezo total do diabo. Ou seja, para eles o diabo não tem nenhum poder. O diabo não é nada, não faz nada. Esse é um extremo também perigoso. Presbítero, mas como que eu consigo então me equilibrar diante dessa questão? Eu vou te ensinar a partir de agora, então fique comigo. A primeira coisa que nós temos que entender é a nossa identidade. Quem é o servo de Deus? Quem é o presbítero André diante de Deus? Quem é você que me assiste agora diante de Deus? Isso é muito importante. Então fique comigo e ao final desse estudo eu vou te mostrar aqui a continuação dessa história de Balaão. Como que o crente enfrenta essa questão de trabalhos, feitiçarias e por aí vai. Então é nesse momento que você se inscreve no canal. Aproveite, se inscreva, Estudos Bíblicos, segunda a sexta às 15 horas gratuitamente nesse formato gostoso, Bíblia pura na tela para você analisar junto. Temos muitos irmãos crescendo aqui, o canal está crescendo. Participe conosco que eu posso te ajudar muito a crescer no conhecimento. Em primeiro lugar, nós devemos compreender que aquele que crê em Jesus Cristo de verdade e é salvo, salvo pelo Senhor, ele é selado com o Espírito Santo. Veja bem o que a Bíblia diz em Efésios 1, 13. Em quem também vós. Então Paulo está falando para os irmãos ali. Depois que ouvisteis a palavra da verdade, olha só, ouviu a pregação, o evangelho, a boa notícia da salvação, tendo também nele crido, ou seja, os irmãos creram nesse Deus, nesse evangelho, foste selados. A ideia do selo aqui na antiguidade era a ideia de posse, né? Aquilo que tinha um selo de um determinado governante era dele, era de propriedade exclusiva daquele governante. Então a ideia de ser selado com o Espírito Santo é que o crente, aquele que creu de verdade, ele passa a ser parte de Deus. Ele é do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. E o Espírito Santo é o selo da promessa. Ou seja, ele demonstra que aquele homem e mulher é de Deus. Isso significa, então, conforme nos diz 1 Pedro 2, 9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide a sua glória, nós sabemos isso que a palavra diz isso. Somos agora filhos do Todo-Poderoso. Olha esse texto que forte. Romanos 8, 15 diz o seguinte. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Olha o que Paulo diz aos romanos, queridos, vocês têm um espírito novo agora, não é mais aquele de medo, de escravidão ao pecado, mas vocês receberam o espírito de adoção. O que significa adoção? Passamos a ser filhos de Deus, baseados no qual nós podemos exclamar o quê? Abba Pai, que é uma expressão carinhosa, como Paizinho. Ou seja, temos uma comunhão profunda e muito de perto com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, isso tem que trazer para nós um senso de identidade muito forte. Esse status, então, de filhos adotados pelo Senhor nos traz benefícios claros. A Bíblia é clara quando diz que o maligno não tem poder de tocar nos filhos de Deus. Observe bem o texto de 1 João, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, está falando do verdadeiro servo, ele não vive em pecado, ou seja, na prática de pecado. Antes, observe aqui que o apóstolo, então, vai dizer qual que é o caminho que ele vive. Aquele que nasceu de Deus o guarda, ou seja, guarda o Senhor Deus no seu coração. E o maligno não lhe toca. Mas como assim, presbítero? Então, o maligno não pode tocar em nós? Entenda bem o que significa isso. Isso significa que o maligno, ele tem restrições quanto à sua ação nos filhos verdadeiros de Deus. O diabo é chamado, na Bíblia, de tentador. E essa é a ação que ele tem nos filhos de Deus. O diabo não pode te possuir. O diabo não pode realizar nada na sua vida que esteja contrário aos propósitos de Deus. E essa é a forma de agir do inimigo. Tentando os filhos de Deus a pecarem para entristecerem o Senhor. Esse tipo de ação, o diabo pode, sim, lançar sobre nós, conforme nos ensina 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele anda ali observando como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso significa, irmãos, que o diabo busca lançar ataques contra os servos de Deus. Mas os servos de Deus podem resistir a esses ataques, sendo sóbrios e vigilantes. Então, nessa primeira parte do estudo, eu quero que você entenda o seguinte. Quem você é? A irmã que fez a pergunta, se estiver assistindo, entenda quem você é, irmã. Você é serva de Deus. O diabo, ele pode agir te tentando a pecar. Mas a gente vai ver a partir de agora que existem restrições quanto a esse tipo de ação do inimigo. Então, e agora essas questões aí de macumbas, trabalhos, feitiçarias que muitos fazem? Eu já conheci um caso de um pastor, queridos irmãos, que ele estava sendo tão oprimido pelo trabalho de evangelismo que ele realizava, que vira e mexe, aparecia de frente à sua casa, trabalhos de feitiçaria. E aí? Devo ter medo? Não devo ter? Como eu devo reagir a esse tipo de coisa? Eu vou te explicar a partir de agora. Mas aquele recadinho rápido para você que ainda não se inscreveu nos nossos estudos bíblicos diários por e-mail, gratuitos. Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link. Você vai clicar nele, vai abrir uma página, coloca o seu nome, seu e-mail, clica no botãozinho, prontinho, já está inscrito para receber todos os dias, entre 6 e 7 da manhã, os meus estudos. Vídeos aqui eu publico de segunda a sexta, às vezes pode falhar, mas o estudo bíblico não falha não. É todo dia, domingo, feriado, eu mando um estudo para você crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Queridos, o cristão não deve ter medo dessas coisas. A Bíblia é clara quando diz que contra o povo de Deus, encantamentos e adivinhações não tem poder algum. E agora nós vamos continuar a analisar o caso de Balaque e Balaão que eu citei lá no comecinho do estudo. Olha só, números 23, 23. Pois contra Jacó, Deus responde ali ao intento de Balaão de querer aceitar essa proposta de Balaque de amaldiçoar o povo de Deus. E Deus diz o seguinte, pois contra Jacó não vale encantamento. Não vale esse tipo de coisa, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisa tem feito Deus? Que coisas tem feito Deus? Queridos, observem então que esse texto mostra claramente que esse tipo de coisa que as pessoas acham que tem poder para lançar sobre o servo de Deus, feitiçarias, maledicências, pragas, não tem poder contra os servos de Deus. É importante observar isso. Outra coisa a se observar é que ninguém nesse universo tem poder para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Balaque queria que o profeta Balaão amaldiçoasse a Israel. Porém, veja a resposta de Deus a Balaão e depois dessa resposta, um glória a Deus aí da nossa parte. Números 22, 12 diz o seguinte, Querido irmão, querido irmã, você é serva, servo de Deus, você é servo abençoado. Ninguém pode aí do inimigo querer lançar uma maldição na sua vida, não tem esse poder. Uma pessoa não pode colocar algo na frente da sua casa achando que aquilo vai te alcançar. Não vai te alcançar. Não amaldiçoarás o povo porque é povo abençoado. Queridos, na hipótese de alguém fazer um trabalho para te prejudicar em alguma área da sua vida, esse trabalho não tem valor algum, pois o crente é abençoado, ele é governado, ele é protegido por Deus. Observe bem o texto de Efésios 1, 3 que diz o seguinte, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tenha abençoado. Observe bem o texto, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso significa que Deus lá no seu trono, ele decreta a nossa bênção. Ele simplesmente ordena e não existe ordem de inimigo nenhum que possa ir contrária à ordem que Deus já deu. Então, você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. E quando nós entendemos a nossa identidade, que é a primeira parte do estudo, nós podemos entender essas verdades do reino de Deus. Por isso, se achar que alguém está fazendo algum trabalho de feitiçaria contra você, apenas ore. Ore ao Senhor pela vida daquela pobre pessoa que não sabe que está fazendo na realidade algo contra ela própria, pois ela está cada vez mais nas garras do diabo e dos seus demônios. Ore pela libertação dessa pessoa e ore para que Deus te dê sabedoria para lidar com ela. Ore para que Deus te dê calma para entender essas verdades que nós estamos estudando. Mas, queridos, é importante a gente entender que é evidente que o crente não está 100% blindado contra as ações do mal. As tentações, como nós já vimos lá no início, elas são lançadas com força sobre os crentes e devem ser, então, resistidas. Mas observe o texto de Jó 1,12, que mesmo tudo aquilo que o diabo pode intentar agir contra o servo de Deus está no controle do Senhor. Jó 1,12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. O que eu quero te ensinar aqui? Mesmo que alguma coisa, você sinta alguma coisa, ou alguma questão aconteça na sua vida, não ache que o diabo é que está no controle da sua vida, não, ou que aquela pessoa que falou alguma coisa tem mais poder. Creia sempre que a soberania de Deus é que está sobre a sua vida. Deus está conduzindo. Então, observe que na vida de Jó, o Senhor permite que o diabo tenha algum êxito em algumas áreas, mas sempre com limitações. E nós observamos que no fim da história de Jó, Deus tinha um propósito, e Deus levantou Jó e deu o dobro de tudo quanto ele possuía. Então, nunca acredite a Satanás as coisas que acontecem em sua vida. Deus está no controle da sua vida, do seu coração. Deus está totalmente na direção de tudo aquilo que nós, servos dele, estamos fazendo. Mas quando, queridos, quanto a essas provações, quanto a que Jó passou, o crente deve lembrar-se sempre das palavras de Cristo, João 16,33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Devemos crer que o nosso Senhor está na direção da nossa vida. Jesus Cristo é o nosso padrão de luta contra as investidas do inimigo e contra qualquer tipo de aflição que venhamos a passar pela permissão de Deus. Assim, queridos irmãos, nós partimos agora para a finalização, dizendo o seguinte, essa resposta que eu estou dando agora é para que você tenha a certeza de que o crente não deve temer o poder dos homens maus ou o poder que eles dizem que têm, ok? Antes de tudo, o crente deve de todo o coração, os homens de Deus devem temer apenas o Senhor Todo-Poderoso. Observe que Lucas diz lá em Lucas 12, 4 e 5, Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Jesus está falando dos perseguidores, daqueles que se levantavam contra os discípulos do Senhor. Jesus diz o seguinte, Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. O que ele está falando aqui é que nós devemos dar um temor exclusivo a Deus e não a homens maus, demônios ou diabo. Devemos ter, sim, um equilíbrio, saber como o diabo age, mas nunca acreditar a ele um temor que deve ser somente a Deus. Além disso, queridos irmãos, cabe ressaltar a promessa de Deus feita em Salmo 91, versículo 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Isso não significa que nada nos atingirá na nossa vida, mas significa que Deus está no controle de todas as coisas. E o mal que muitas vezes nós achamos que o inimigo está lançando sobre nós, o Senhor transforma em bênção. O Senhor transforma em superação. O Senhor está na direção da vida dos seus servos. E eu finalizo dizendo o seguinte, Será que algum trabalho de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, tem poder sobre aquilo que Deus decreta a favor de seus filhos? Queridos irmãos, sabemos que não. O nosso Deus tem poder absoluto. Então, fico por aqui. Deixo mais alguns estudos aqui para o seu crescimento espiritual. Aproveite, assista mais um ou dois para que você cresça mais nesse dia. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.